Vamos então agora a participação de João Fernandes, ele conversa com o coordenador da Vigilância em Saúde de Santa Cruz, Genário Dantas, que vai falar sobre a Covid aqui no município. É com você, João. Ok, Almeniz, estamos de volta aqui na programação da 98.3, já aqui de frente à Secretaria de Saúde de Santa Cruz, ao lado do Genário Dantas, para a gente falar sobre a Covid-19, a incidência de Covid-19 nas últimas semanas, com esse fim de ano. Houve aquele aumento considerável nos casos, a procura por testes, e a gente vai atualizar o amigo ouvinte da Rádio Santa Cruz em relação justamente a essa incidência, né? A gente convidou aqui o Genário para estar falando sobre isso aqui com a gente. Bom dia, Genário. Bom dia, João. Bom dia, Almeniz e a todos que estão no estúdio da Rádio Santa Cruz, nossos ouvintes que estão em casa nos acompanhando. É, João, estamos novamente para conversar sobre a Covid-19 no nosso município. Pois é, e qual a situação atual? Houve uma diminuição do número de casos positivos, a procura ainda está sendo a mesma, mediante também as síndromes gripais. Quais informações que você poderia atualizar a gente sobre a Covid-19 aqui em Santa Cruz, Genário? Bom dia, João. Com relação à procura, a gente continua com a procura ainda, eu considero, um pouco alta, mas graças a Deus ela tem se minimizado, né? É, no último, na última semana de novembro, que eu acho que a gente até já tinha, foi o primeiro contato que a gente teve com relação, né, conversar com os ouvintes sobre os casos de Covid no município, A gente tinha tido uma procura de em torno de 707 testes em uma semana, né, epidemiológica. E dentro desses, em torno de 330 pessoas estavam positivas. E esse número foi caindo. Na primeira semana de dezembro, esse número, a procura, ela já caiu, quase pela metade, pra testagem, né, dessas pessoas. E progressivamente, nessas últimas semanas, também vem caindo. A procura ainda se mantém em torno de 300 e poucas pessoas por semana, mas em comparação ao início de dezembro, que a gente teve esses 330 positivos, hoje a gente contabiliza por semana em torno de 100 positivos, graças a Deus. E aí, continua aquela mesma demanda, aquela distribuição em relação à testagem, né, que a Secretaria está fazendo nos postos de saúde. Isso, isso. A nossa, graças a Deus, a demanda diminuiu. Tinha unidades que estavam atendendo em torno de 40 pessoas, né, pra testagem. Hoje, elas, semana passada, a gente teve unidade que chegou a atender só 10 pessoas, graças a Deus, pra fazer, realizar essa testagem. E as unidades permanecem naquele mesmo cronograma que a gente comentou, né, sempre da segunda à quinta à tarde, né, sendo a segunda na unidade do Maracujá, na terça, Centro e Paraíso 1, na quarta, Paraíso 2 e Conjunto Conangomonte, na quinta, o DNR e na sexta, pela manhã, apenas a sexta, que nós realizamos essa testagem pela manhã, né, que é na antiga escola Rita Nelly, né, ali próximo ao batalhão, né. Gennaro, o protocolo em relação à testagem continua sendo o mesmo, né, o paciente que apresentar os sintomas tem que aguardar aqueles três dias, é a recomendação médica, né? Isso, isso, João. A gente pede até que a população, ela fique atenta com relação a isso, a pessoa que surgiu os sintomas, procurar fazer esse teste após o terceiro, entre o terceiro e o quarto dia, porque já é notório que quando a pessoa realiza antes, pode dar um falso negativo, a pessoa estando com Covid. Então, a pessoa vai confiar naquele teste, né, normalmente, às vezes, a gente tem algumas pessoas que procuram, a gente sabe que gera ansiedade, logo agora que a gente tem esse momento de confraternização, Natal, né, Réveillon, então a gente quer estar junto com aquelas pessoas que amamos, mas para que a gente possa proteger elas, a gente tem que seguir esse protocolo, né, fidedignamente, para que a gente tenha um resultado positivo desse teste, quando a gente procurar, e não colocando as outras pessoas em risco. Em relação ainda a respeito do protocolo, né, algumas pessoas, elas procuram, após positivarem, né, elas procuram a unidade de saúde para, vamos dizer assim, ter a certeza, às vezes até precisa fazer um reteste, ou qual a recomendação em relação a isso e aos dias também de atestado, de repouso, né, para que as pessoas não possam estar levando o vírus para outras pessoas. João, essa questão de reteste é muito questionável, né, o Ministério da Saúde uma vez ele recomendou, porém a gente não teve respaldo até de quantitativo de testes, né, a gente não recebeu, quanto os órgãos de saúde, um quantitativo de testes que a gente pudesse fazer, né, esse reteste nas pessoas. Mas, o protocolo que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde utiliza, e a gente vem seguindo esse protocolo, é do quantitativo de dias, tá certo? Então, a partir do quinto dia, quando você está sem sintomas, você pode procurar a unidade, muitas vezes, e conversar com o médico para ver se ele já faz essa liberação, mas o recomendável é, a partir do sétimo dia, tá certo, sem sintomas de febre, ou sem o uso de algum medicamento que mascare esse sintoma da febre, ou a partir do décimo dia. Certo, e aí em relação ao medicamento, você falou, esse medicamento também é entregue no momento que o paciente ali, ele tem a confirmação do caso, né? Isso, isso. As medicações, elas são protocoladas, né, de acordo com os sintomas do paciente, e de acordo com o que o paciente, né, realiza esse teste, o médico, ele já faz o atendimento e entrega essa medicação, né, na unidade de saúde. Genaro, vocês, mudando de assunto, mas, assim, dentro ainda das ações da Secretaria de Saúde, vocês realizaram, não neste sábado passado, mas no outro sábado, é uma ação importante que visa, justamente, coibir a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né, o aumento aqui de casos na cidade de Santa Cruz. Vocês fizeram essa ação lá na Praça Coronel Ezequiel? Qual a avaliação que você faz? Como foi essa ação que vocês realizaram lá? João, em alusão, né, ao Dezembro Vermelho, que é um mês voltado para o combate ao HIV e à AIDS, né, então a gente já aproveitou esse momento e utilizou também para fazer uma conscientização contra as outras ISTs. A gente realizou esse evento na Praça, graças a Deus, foi um evento bastante produtivo, a gente conseguiu, né, fazer um quantitativo bom de testagem, de pessoas que puderam se disponibilizar e fazer essa testagem. Além disso, a gente fez distribuição, né, de preservativos na rua, com conscientização dessas pessoas, né, que estavam na feira livre. E, com relação a essa testagem também, a gente tem, pode procurar quem quer, né, realizar esse teste, que é importante, muitas vezes, algumas pessoas, existe um tabu ainda com relação ao teste, principalmente de HIV, porque a pessoa tem receio, né, de receber até uma notícia que não gostaria. Mas é importante que, se você tem curiosidade, se você fez, passou por algum momento, né, nesses últimos dias que teve contato com uma pessoa e não teve proteção, pode procurar também um dado de saúde que a gente tem esses testes nas nossas unidades. Inclusive, recentemente, a gente acompanhava uma informação de que o Rio Grande do Norte, em relação a casos de HIV AIDS, né, foi o estado que se destacou aí com o maior número, com um grande aumento de casos de HIV AIDS. Em relação a Santa Cruz, há registro também de aumento de casos de HIV AIDS? João, exato. A gente teve esse histórico agora, né, do Rio Grande do Norte. No Brasil inteiro, a gente teve essa demanda, esse aumento dessa demanda. Infelizmente, de acordo com esses últimos estudos, teve esse aumento de pessoas infectadas com esse vírus. No Rio Grande do Norte, teve esse aumento. Em Santa Cruz, é bastante variável. Embora a gente pede o alerta à população que tome os cuidados também com relação a esse vírus, né? Ok, então a gente quer agradecer aqui ao Genário Dantas, que é o coordenador da Vigilância em Saúde, aqui do município de Santa Cruz, trazendo informações sobre a Covid-19, também sobre essa ação importante. Inclusive, a secretaria continua chamando a atenção das pessoas, porque o mês de dezembro, como o Genário já citou, trata-se do dezembro vermelho, né, busca essa conscientização por parte da importância de se utilizar o preservativo, né, os métodos aí que existem para não contrair as doenças sexualmente transmissíveis, né, as DSTs. Muito obrigado, Genário. Alguma outra informação? Pode ficar à vontade. Só agradecer, João, agradecer a você, à Rádio Santa Cruz, aos ministros que estão lá no estúdio, e alertar a população, né, que tomem um cuidado, principalmente agora na Covid, a gente está tendo, né, esse momento de confraternização, que todo mundo gosta, que é importante estar com a família, mas vamos tomar o cuidado, se está com sintomas gripais, procurar ficar em isolamento até o terceiro dia, procurar a unidade de saúde para poder realizar esse teste, e assim poder, né, fazer os festejos juntamente com quem ama, e protegido, né, cuidando de si e do próximo, né. Muito obrigado, Genário, mais uma vez. Feliz ano novo para você, para a família. É isso, Alba Inês Inês. As informações são essas, aqui ao vivo, direto da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, com apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. Informações sobre os casos de Covid aqui em nosso município, é conversando com o coordenador de vigilância em saúde, Nário Dantas. É isso, Alba Inês.